Rapaziada, olha o Richard, já começou o vídeo cortando os caras. Cortou e aparou. Mano, você tá demais, hein, Richard? Cadê a linha dos caras aqui? Começou empreendedor, vou deixar a raia guardada e vai apelhar o peixinho. Vai empreendedor, velho? Lógico. Olha o peixinho caindo aí. Ai, tomei um susto. Guilherminho. Oreninha tá aqui com nós. E aí, Gui? Rapazinha, tá vendo essa marca aqui no meu braço? Tá vendo essa marca aqui? Morreu de morro. Olha quem que é que fez, ó. Fala por que que eu fiz isso. Ixi, lá da unha. É a unha de leão que ela tem, meu patrão. Unha de tigre. Tamo com a tecnologia da maçã verde, certo? É boa essa linha aqui, Gui? É lógico. Só que ela tá bem no finalzinho, já. Foi três, eu acho, com ela. Sério? Só que ela tá acabando já, rapaziada. Sim, muda lá. Foi três. Tá acabando o bagulho. Ô, mano, ela me cortou. A pretona tá também. Olha o jeito dele, como ele tá. Ó, agora chegou o vento, chefe. O peto tá triste, hein, rapaziada. Aqui ele tá empinando badola. Ó a badola dele lá, ó. Agora a linha esticou, chefe. Agora esticou, né? Tá se iniciando mais um vídeo só no canal, certo? Sério que vocês acompanham esse vídeo até o final. Espero não. Vocês têm que acompanhar até o final, certo? Vocês não acompanham até o final, mano. Esquece que eu nem sou uma parceira seu, não. Acompanhe o vídeo até o final, hein, meu parceiro? Afinal, eu tenho uma filha, certo? Deixa muito like no vídeo. Clica no gostei aí. Leva menos de cinco segundos pra você clicar no gostei, certo? E não esquece de se inscrever no canal, que a gente tá rumo de cento mil. Falta dez mil pessoinha pra gente chegar em oitocentos mil. Certo? E é isso, tropa. Tamo com a tecnologia da maçã verde. Já enrolei um pouquinho na minha carretilha. Enrolei não, tropa. Essa maçã verde tá aqui, mano. Faz um dia já. Eu vou empinar ele, pai. Ô, esse peixão aqui é... Dá pra fazer de raião, sim. Esse peixão aqui dá pra fazer de raião? Pode crer. Aí o bagulho, mano. Peixão é um monstro, hein? Você acha melhor? Ah, não. Vou empinar ele assim mesmo. Tá mais chave. Com a rabiolinha assim, rapaziada. Se eu tomar relo, o pet só para pra mim, né? E aí, Alice? Vai fazer um churrasco pra nós hoje? Olha lá, Alice cortou o cabelo. Mostra aí o cabelo, Peter. Aí o bagulho, mano. Você tá bonito hoje, hein, chefe? Eu tô com a lupa da sorte. Eu tô com a lupa hoje. Olha as ideias dele. Vou colocar o meu no alto, certo? Eu não empinei nenhum pipa hoje. É o meu primeiro pipa de hoje. Só que, mano, não tem nenhum pipa no alto, rapaziada. É, o Guilherme já foi lá em casa logo cedo. Mas não tinha pipa no alto. Mas agora chegou o ventinho. Olha a bandeira do Corinthians já balançando. Chegou o ventinho, certo? Vamos tirar. Vamos tirar. Vai. Eu deixei alguém, um de vocês, fechando com ela. Sei não se vai usar com o trinco isso aqui, gente. Não, não tirei nem um relo com ela. Tirei um relo só. Oh, não tirei nem um relo com ela, né? Não, tirei um relo só. Vamos lá, que pina casinha, mano. É demais, viu? Ficou bom o horno alto? Uhum. Vamos dar um arrastamento pra ele fazer. Oh, laranjinha, eu quero subir. Olha a laranjinha subindo ali embaixo, Dom. Até que não é o pipa do abacaxi, vai subir pra dar... É vermelho aquilo ali. Olha lá, os caras querendo cortar o Richard já. Ai, faz amor. Ai, tô com medo de descargar essa linha aqui. Tá confiante na ela, não, Richard? O quê? Tá sem confiança nela? Ixi, ali o meu perdeu a força, gente. Pede. O morso vai tomar relo. Deixa, bota o trinco dele, cão. Bota, 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 fute. Ai, credo! Bota o trinco dele, cão. Bota, bota, fute. Ai, credo! Vai, vai, pega, pega. Olha lá, amor, cortei a parede. Olha o peixinho suspendendo o Richard. Traz, 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 traz. Vai, Richard, vai, Richard. Ah, os caras fatiou da minha linha. Pegou, amor? Pegou. Pegou. Ai, que ódio. Já tem um aqui em cima, dona. Rapaziada, um já foi, certo? Tu queria aquele vermelho. Eu também, amor, mas os caras cortaram. Olha lá a raia lá, ó. Olha o verde. O verde quer te cortar aí, Richard. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A badalinha do Petty não quer subir, tropa. Olha a ideia dele. Tô puta, olha não. A menina da badalinha. Ah! Ele vindo, Richard. Ele vindo, ele vindo. Essa raia só sobe na minha mão. Olha ele vindo, Richard. Ai, Fred, ele tá chocando essa badalinha dele. Essa raia só sobe na minha mão, Gília. Você viu, né? Ele tá esperando você moscar. É, ele quer cortar. Finge que você tá moscando. 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 Olha ele vindo, ó. Vem. Vem, pretona, vem. Vem que eu vou te mandar. Tá achando que é pipão? Ou não, grava. Você fica na preparação. Vai, vai, cara. Ai, credo. Ai, credo. Pegou essa largada, amor? Uhum. Ai, tomei. Ai, tomei. Que merda. Tomei não, foi junto lá. Entrei aliás, o outro foi uns dois. Ai, eu já parou. Fez completo. Fez que cortei o vermelho. Você cortou o vermelho? Eu acho que o seu pivô passou na linha do Richard. Pode olhar. Pode olhar. Foi, ele tomou ela pro seu. Rapaziada, acho que eu tomei relo pro orelha, mas orelha parou. Foi, eu vim na gravação disso. Pode ser, olha. Tá bom. Tá bom. Descompleto. Tá bom, eu cortei um. O Richard cortou o vermelho. Vou, pode ir aí já. Eu, na hora que o Cauã... E aí, filhote. Vem dar aulas aqui, mano. Todo mundo relou pro Rio. Vem de ronda? Tá de ronda? O que aconteceu? Calma aí, calma aí, calma aí, parceria. Os caras estão te patrocinar, né? Você tem que ver o bagulho ali e como é que tá. Boa pra nós. O que que tá acontecendo? Você viu só de uma moto? Ele tá com preguiça de pilotar, dele. Tá com dó de... De gastar gasolina. Esse cara tá demais, hein, meu. Cadê o Luan? Ah, pega a filha ali pra você pinar. O Luan tá com a namorada dele. Ixi. Não, eu já cansei. Já quase tô cortando os dedos. Dá pro Petsu. Dá pro Petsu que você que trouxe e já parou. Pega pra você, Preta. Agora. Porque esse aí que você tá pinando tá demais, viu. Não dá. Tá incrível. Rapaziada, o Petsu tá virando o rei da badolinha. Hoje ele só empinou badola, parça. Tá acontecendo com você, Pretana? Tá aqui, mano. É, Pretana? Por que você tá só empinando badolinha? Eu vou... É que ele não sabe arrumar. Agora ele vai empinar um descente que foi o que o Richard já parou. Ó, Richard, quem cortou esse peixinho? Eu ou você? Não sei. Amor, foi eu pra mim. Foi você, só que depois o Richard foi pra parar. E na hora que o seu passou na linha do Richard cortou. Ó, o peixe já rotou nas duas. Aí eu puxei. O cara que cortou, eu voltei a parou no ele. Joguei na linha do vermelho. O vermelho puxou, tomou o relo pra mim. Cortou o caô. Sim, só que o do caô encontrou na sua linha. Mano, eu não sei, rapaziada. Ó, se liga. Se eu tomei relo pro Richard e eu cortei o verde e eu cortei o cara, eu cortei três. Se eu cortei o verde e tomei relo pro cara, eu cortei dois. Se eu tomei relo pro Richard e não cortei ninguém, eu cortei só um, tá ligado? Segura aí. Eu tenho que olhar no vídeo, mas o bagulho foi completo. Foi mó treta agora, hein, mano? É que foi muita linha, né, Richard? Foi uma linha entrando na outra. Aí é o pipão roxão aqui, meus parceiros. Entendeu, rapaziada? Foi várias fitas. Então, eu tenho que olhar no vídeo. Vem aí no vídeo também e comenta aí quantas pipas eu cortei. Me fala vocês aí. Você acha que eu cortei quantos? Você acha que eu cortei quantos? Ele subiu quase agora. Esse é o orenha. Cortou 37. É o orenha. Certo, tropa? Vou colocar mais um pra cortar esse pipa aqui, mas agora eu vou colocar pipão também. De pipão pra pipão. Certo? Marcha. Comenta aí o que você achou do vídeo. Deixa muito like, certo? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Falta bem pouquinho pra chegar em 800 mil, rapaziada. Falta 10 mil pessoas pra gente chegar em 800k. Então, se inscreve aí pra gente chegar nessa marca que é muito importante. Certo? Tamo junto. Segue lá no meu Instagram, menina. E marcha. Né, dona? Deu bom esse? Sim. Deu bom. Marcha. Tomei pro Richard, você acha? Mas eu cortei três ou dois ou um? Você cortou aquele. E o verde? Quem cortou? Acho que foi o Richard. Mano, foi um maior embaloteiro. Foi muita linha. Não deu pra nem saber qual foi a linha. Ó, cuidado pra você não cair aqui embaixo, João. Ó a preta onde tá, ó. Olha as ideias dele. Marcha a tropa. Vambora. Vambora.